Quero fechar o vídeo pra falar sobre o Corinthians e informação super importante. Nessa semana, o presidente Augusto Melo deu uma entrevista a um podcast chamado Cross, em que ele afirma que o Corinthians perdeu um patrocínio importante por conta de toda a polêmica causada em relação à comissão do contrato de patrocínio com a Vaidbet. O presidente não quis dar detalhes, nomes e nem o valor da perda desse patrocínio. Mas o Samir Carvalho, que é setorista do Corinthians e tem um canal aqui no YouTube chamado Café do Setorista, trouxe a informação de que a empresa que negociava com o Corinthians era a Mercado Livre, uma das principais no mercado do país de venda de produtos na internet. Mercado Livre, segundo o Samir, estava disposto a pagar 70 milhões de reais por ano. O Samir não soube precisar em qual propriedade desse patrocínio seria exposto, nem o tempo de contrato, mas ele trouxe o valor de 70 milhões de reais por ano. Confesso que achei o número absolutamente gigante, muito acima da realidade de mercado. Só para lembrar, o Mercado Livre está no Flamengo pagando 20 milhões de reais por ano. Pelo patrocínio nas costas, o mais natural é que o Corinthians conseguisse o espaço nas costas para o Mercado Livre. Está completamente descartado nesse momento a saída da Vaidbet por parte do Corinthians no patrocínio Master, patrocínio de 10 milhões de reais por mês. Será que o Mercado Livre toparia bancar 70 milhões de reais por Corinthians, tendo como parceiro o Flamengo, onde ele gasta 20? Certamente arranjaria um enorme problema para ele. Mas a informação está aí, o Samir trouxe a notícia. O Samir tem acertado bastante coisa a respeito do Timão. Recentemente foi o primeiro a falar sobre as negociações entre Corinthians e Emirates. Trouxe na semana passada a informação de que o presidente Augusto Melo vai viajar para o exterior para tratar, entre outras coisas, sobre a possibilidade da venda dos name writers do centro de treinamento do estádio com a Emirates. Só para completar sobre o Timão, o diretor jurídico do Corinthians pediu seu desligamento do cargo. Trata-se de Yunk Lee. E esse era um cara importante dentro da estrutura do Corinthians. O pedido de saída dele torna ainda mais frágil o momento do presidente Augusto Melo. Ah, só mais uma? 84 conselheiros assinaram um documento pedindo uma reunião em que o Augusto vai ter de explicar em detalhes todo esse acordo com a Vaidbet, que inclui pagamento de comissões, por que da escolha da empresa do Alex Cassondé para receber essa comissão. E o Augusto também vai ser perguntado sobre a presença de um laranja. Quem é a pessoa, ou por que foi escolhida uma pessoa que mora em Peruíbe e vive de auxílio de Bolsa Família, ganha 720 reais por mês. Essa pessoa é sócia de uma empresa que teve recentemente um aporte de um milhão de reais a partir da grana que o Corinthians depositou na empresa do Alex Cassondé. Esse assunto ainda parece estar muito longe do fim. Prometo atualizar vocês, só queria pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e comentar sobre tudo o que quiserem, beleza? Um abraço, tchau!